Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando, e está chegando mesmo porque a galera está se queimando aqui, eu tinha esquecido no episódio passado de finalizar aqui, de fechar esse pedacinho aqui que eu tinha parado porque eles estavam se queimando, mas só faltam esses 4 blocos aqui, 1, 2, 3, 4, para eles finalizarem isso aqui, no episódio passado a gente ficou esperando a pesquisa aqui, mas já terminou, só que tem um detalhe, parou minha pesquisa avançada porque eu esqueci de continuar trazendo água para cá, não tem mais água aqui, apesar de mostrar que tem água aqui, não tem o suficiente para ser puxado, tem 400 gramas, aí a bomba não consegue puxar, então vamos fazer aqui só uma prioridadezinha aqui, de puxada, como faz isso Marcelo? Muito simples, não precisa de nenhum sensor, não precisa de nenhum, nada, não precisa de nada, a não ser uma ponte de canos, tá? Você só coloca a ponte aqui, ó, dessa forma, certo? E puxa o cabo, o cabo não, desculpa, o cano, para baixo, pronto, está feita a sua automação de prioridade, né? O que eu fiz aqui? Deixa eu só desconectar aqui, né? Porque a água tem que sair para baixo sempre. O que eu fiz dessa maneira aqui? Dessa maneira eu criei uma prioridade que vai fazer com que a água saia para baixo e ela sempre vai ir para a ponte primeiro, então ela sempre vai entrar na ponte e sempre vai sair aqui até ter espaço. Quando não tiver mais espaço para sair, aí ela vai vir para este cano aqui, tá? Dessa forma bem simples, você cria prioridades de canos. Deixa eu só colocar uma ponte aqui, pronto, né? E aí aqui vai começar a sair uma água ali para trabalhar ali com o supercomputador. Marcelo Argo está cheia de germes, não tem problema, o supercomputador não liga. Ele falou que está tudo bem para ele. Bom, nesse episódio aqui eu quero começar a entrar na questão aí dos trajes e do nosso refeitório, mas eu precisava muito ir rápido para os trajes. Deixa eu repetir aqui o que eu fiz aqui, igual do outro lado. Igual eu fiz aqui, ó. É três, né? De tamanho. Um, dois, três. Por que eu quero chegar nesta amálgama de ouro aqui, ó? Eu preciso dela, tá? Preciso muito dela. Por que, Marcelo? Porque ela tem uma temperatura de sobreaquecimento de 125 graus, tá? E as outras aqui só vão até 75 graus. Então essa bomba aqui já está chegando no limite, ela está em 72 graus. Então mais três graus aí ela não aguenta mais. Tá? E por que eu sei que vai subir? Porque a água que está saindo daqui, ela está saindo a 95 graus. Então não tem jeito, em algum momento vai dar ruim isso aqui. E aí ainda vamos ter duas saídas, uma para cada lado. Deixa eu colocar aqui o airlock. Desta forma. Cadê? Já começou a chegar a água aqui? Ou ainda não? Estão construindo os canos ainda. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui. Para começar a jogar água aqui de novo e eu voltar à pesquisa. Eu descobri o que é que estava estressando meus duplicantes. Eu tinha colocado... Eita, e essa água aqui? Eu tinha colocado esses sensores aqui para 6 quilos e não para 3,5. Eu não lembro, acho que foi no episódio 5, acho que eu coloquei para aumentar a pressão. E depois esqueci de tirar. Ô meu filho, vocês estão... Vocês não fecharam isso ainda, mano? Caramba, bicho. Já já a água vai chegar aqui e a gente pode continuar aí com a brincadeira. Enquanto isso, vamos trabalhar com esse refeitório aqui. Bom, eu sei que essa altura aqui já não vai dar para fazer o que eu quero. Então eu já vou começar removendo toda essa terra daqui. Porque eu sei que aqui eu não vou conseguir trabalhar já. Tira tudo isso aqui. Eu provavelmente vou descer isso aqui para essa reta aqui. Muito provável que a gente trabalhe mais ou menos aqui assim. Muito provável. Deixa eu já remover essas escadas. E trocar por andame, né? Andame é mais seguro aí de trabalhar. O andame vai ferro e esse simple woodbridge só vai rocha, né? Então é mais fácil utilizar ele em vez do andame. Eu preciso de pelo menos quanto de alto. Espera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que eu quero a altura máxima deste cara aqui, ó. 9 de altura. Daqui até aqui, ó. Então essa aqui é a altura que eu tenho que trabalhar. Então eu quero trabalhar com a altura máxima dele. Então vai ficar aqui, ó. Desta forma. E isso aqui tudo vai sair. Por enquanto eu deixo o refeitório ali, né? A gente vai fazer metade da cozinha só. E aí depois eu troco o refeitório. Ele vai ir para a parte de baixo junto com a entrega da comida. A minha ideia... Na verdade... É... Colocar talvez o resfriador aquático. Onde eu colocaria o resfriador aquático? Quanto mais alto eu colocar ele aqui, melhor, né? Bom, eu vou ir fazendo ele desta forma aqui. Deixa eu só chegar próximo ao pacote. Falta... 120 segundos, né? 0.2 ciclos. Cada 0.1 ciclo ali é... É 60 segundos, tá? Deixa eu ver aqui. Escaldando ainda. Não terminaram. Porra, meu filho. Tá difícil aí, hein? Quer um manual? Caramba, bicho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar um andaime nessa altura aqui. Para eu ter acesso até lá em cima. Se eu precisar construir alguma coisa, não vai ter problema, né? E aqui também a mesma coisa. 4 de altura. Um andaime aqui também. Desta forma. Assim a gente consegue ter acesso a tudo. Qual que é a minha ideia aqui? A princípio, eu colocaria o resfriador aquático. Eu vou colocar de qualquer material mesmo, só para marcar, tá? Mas a minha ideia é que ele fique aqui, ó. Resfriador aquático aqui. Aí chegou o pacote. Vamos ver o que que é. Temos 12 de construção. Eu já tenho 2 construtores bons. 7 de construção. Ahn... A semente, né? Fazer o quê? A ideia seria mais ou menos esta aqui. Então eu isolaria este cara assim. É isso mesmo. E aí para trabalhar com 9 de altura... É, o problema é que a cozinha vai ficar muito grande. Porque agora a gente tem um limite na cozinha, né? Qual que é o tamanho? É... Quartos, latrina, banheiro, dormitório, quarto, refeitório, restaurante, clínica, hospital, estação, estufa, esta... Cozinha. Essa não era a última. Ela... Ahn... 96 blocos. 12, 90... É, não vai dar. Não vai dar. Com duas cozinhas dentro, eu vou ter que separar. Vou ter que separar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ahn... Eu posso separar... Eu não posso pôr porta no meio do... Ahn... Filha da mãe. Se eu vou trabalhar nessa altura... Então aqui obrigatoriamente vai ter porta. Aqui obrigatoriamente vai ter porta. E aqui obrigatoriamente vai ter porta. A gente mantém elas abertas e não perde o bônus de sala, né? Com portas abertas. Só que... E... Bom, essa metade aqui... Só depois eu vou trabalhar nela. É, porque vai ficar aqui a outra cozinha. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Agora eu tô lá. Agora temos diversos utensílios pra colocar aqui dentro, né? Pensar aqui. Deixa eu tirar esse bloco aqui, que aí eles conseguem construir tudo lá dentro. Menos esse cara aqui. Ele não precisa. Deixa eu pensar. Bom, o fogão é obrigatório. Churrasqueira, né? Pra fazer parte da cozinha eu preciso obrigatoriamente do... Ainda não pesquisei. Tá, ele precisa de três de espaço, né? E aí depois... Este cara aqui. Certo? Ele tem três de altura. Então a minha ideia é a seguinte... Eu fiz nove de altura, tá certo? É, tá certo. Nove porque um vai aqui e um vai aqui. Por que, Marcelo, tem um acima do outro? Porque esse de cima aqui, ele vai alcançar aqui em cima aqui, alguma coisa que vai levar embora só comidas prontas, né? Esse aqui de baixo aqui, ele não pode ter acesso ao que vai tá lá em cima. Tá, mas esse aqui, ele tem e ele entrega os materiais em tudo aqui, mas ele não... Esse aqui não vai acessar esse último bloco aqui em cima. Esta é a ideia. Ó, a pesquisa tá quase terminando já pra fazer os trajes. Então ele vai ficar aqui. E aí, onde eu coloco o cara do tempero? Eu já liberei ele? Já liberei. Poderia pôr ele aqui, né? Posso pôr ele aqui? Se eu colocar dois blocos aqui, talvez uma escada. Eu já tenho plástico? Por que a escada de plástico tá disponível? Ah, tá. Não tenho plástico, tô maluco. E talvez uma escada aqui. Até aqui. E aí eu fecharia essa área aqui. E quanto será que deu de tamanho aqui, mais ou menos? Deixa eu ver. Aqui tá dando 81. A gente poderia puxar mais, hein? Esse aqui alcança ali? Alcança. E esse também alcança com certeza. Mas eu acho que tá bom. Acho que assim ficou bom. O forno vai aqui. Eu preciso dele pra completar. Não, falta um... O que que falta aqui? Falta a geladeira. Vou colocar um bloquinho de malha aqui. Com uma geladeira acima. Só pra dar o bônus pra poder usar o tempero aqui, ó. Que precisa da geladeira, né? Pra fechar o bônus da cozinha. Mano, é. O salinha inútil, né? Que foi criada. Meu Deus do céu, mano. Quatro anos pra fazer uma sala que é praticamente inútil. Esses bagulhos dão uma raiva, mano. Mas tá bom. Se tá no jogo, vamos usar, né? Cozinha é nova. Vamos incorporar ela aí no nosso layout. E aí, construíram? Ou até que enfim fecharam isso aqui. Tem ferro já aqui? Não, tá dormente. Terminou a pesquisa? Terminou, pô. Vamos lá. Eu quero ponto de checagem. Vou dar um de espaço, né? Pra garantir as coisas aqui. Deixa eu tirar todo esse material daqui. Que é o chumbo e o... E aqui eu não quero que eles desçam, não. Esse chumbo aqui talvez fique inacessível, né? Se eu fizer isso. Mas eu coloco um degrauzinho aqui. Eles sobem lá. Ponto de checagem. De chumbo. Não tem problema, né? Ele não tem temperatura de aquecimento. E, tipo, é o que eu tenho de chumbo. Mas eu acho que vai dar pra fazer os trajes, sim. Ah, Marcelo. Acabou de fazer. Fez um daquele lado e já fez diferente do outro. Tipo assim, ó. Certo? Vamos começar a fazer os trajes agora. Eu preciso de... Quanto usa? É, usa 10 de vidro mesmo. Eu tava certo. São 50, então. São... Eu posso fazer 10 trajes. Mas eu vou pegar mais chumbo lá. Vamos começar com 15 trajes. Que eu tenho 14 duplicantes. A gente deixa um a mais. E deixa pra sempre aqui arrumar os trajes. Depois a gente faz um sistema mais decente aí de colocar ou tirar os trajes. Tem duplicante morrendo de fome, mas tem lagafruta quase saindo. Quase, quase, quase. Não tem nada de comida aqui em volta. É que vai adequar o sistema aos poucos, né? É só esperar que essa comida chegue. Eu poderia chegar lá aqui, ó. Tem comida aqui, ó. Entra aqui. Pega aqui. Pega aqui. Quem tá morrendo de fome tá com quanto aí de... Deixa eu ver. 700 calorias. Beleza. Tá quase saindo aqui, ó. Essa produção inteira aqui. E eu já poderia plantar mais, né? Como é que tá aqui as porcentagens? 21, 20. Tá, dá pra plantar mais esse pouco aqui. Bom, vou tirar tudo já. Acho que eu já vou ter semente suficiente. Cadê? Então aqui. Onde você vai, mano? Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Libera a comida pro cara. Não vai morrer de fome. Ó aqui uma lagafruta aqui. Outra aqui. Tá de sacanagem esse pipe aí, hein? Tá pegando tudo minhas... Pegar esse pipe na... Aqui, ó. Achei o vagabundo. Morreu. Vai, Diego. Confio em você que você não vai morrer de fome, não. Pega a comida. Ué? Não, filho. Pode vir pra cá, ó. Comida aqui, ó. Pra você. É o Diego, né? É ele mesmo. Pode pegar aí, ó. Tá livre. Tarefas, ninguém. Ó, ele está morrendo de fome e tem comida no chão. Tem comida no chão. A gente pode matar uns bichos aqui também, né? Vai dar bastante comida. O que ele tá indo fazer? Não. Precisa construir isso aí. Agora não. Ah, alguém tava setado pra vir buscar. Entendi. Esse negócio toma dano de aquecimento sim, ó. Fui tapeado. Troca aqui, pô. Como é que tá aqui a situação dele? Eita. Na hora. Acho que ele não morre, não. Deixa eu só plantar aqui mais lagafruta. Eu espero que ele não morra. Cadê ele? É o único que tá com fome. 200 calorias. Acho que ele tá indo comer agora. Não, tá indo cuidar de alguém. Meu filho, come essa carne. É pra você essa carne que caiu ali. Consumíveis. Carne crua. Diego, cadê? Deixa eu descer a barrinha. Caramba, filha da mãe. Só ele ficou com fome e quase morreu. Aqui, ó. Diego. Pode comer carne, Diego. Tá liberado. Assim que eu conseguisse clicar aqui. Aí. Carne, Diego. Pode comer. Pegou? Boa, garoto. Isso. Amassa. Amassa. Vai, mano. Toda sua. Isso, garoto. Boa. Preciso encontrar mais sementes. Ó, de novo. Zico aqui, ó. Mas eu tenho semente sim. Deixa eu cancelar e pôr de novo pra ver. O jogo tá dizendo que eu não tenho, não. E isso aqui é o quê? Hã? O que é isso aqui? De brincation? Ó o estresse baixando. É, deixa eu ver que pesquisa que tá o fogão. Bom, eu tô fazendo agora a turbina, né? Beleza. E aí a gente depois já vai pro fogão. Aí. Fogão. Pronto. Depois a gente vai liberando aos poucos, por enquanto. E a forja? Pode ser. Fabricar meu próprio vidro. Né? Energia eu tenho. Energia tá tranquilo. Ó o tanto de doçor eu tenho pra fazer comida. Aqui, ó. Os ovos de lagalacta. Tá 51% de aqui. Quando essas lagalacta nascer. Mano, vai começar a dar muita comida aqui. Tá? Porque elas vão manter esses pés de lagafruta aqui. Com o bônus constante de mais 50% de velocidade de crescimento. Tá? Então, nossa. É muito rápido. Aumenta muito a produção de lagafruta. Por causa disso. Vamos lá. Deixa eu continuar essa cozinha aqui antes que eu me perca. Fecha aqui. E aqui? Fecha com porta. Porque tem uns tiles novo aqui, né? Mas eu não tenho eles liberados ainda. Vamos fazer aqui o de cobre pra ver como é que ele é. Ainda não vi o de cobre. Desmarca aqui. E aí essa área vai ficar livre. O duplicante consegue entrar aqui. Beleza. Tudo certo. Preciso trazer um cabo, né? Pra ligar tudo isso. Este cabo pode descer por aqui. Assim. Nem precisa desligar a geladeira, até. Ela só precisa estar lá dentro. Aí, boa. E uma pote. Assim. Morrendo de fome. Agora é o Carlos. 900 calorias. Será que dá tempo? Se não der, a gente mata uns bichos. 94%. Putz, acho que não dá. Acho que não dá. Passar régua aqui, ó. Vamos ver quem já botou o ovo. Idade 62. Acho que não botou o ovo ainda. Tá pra botar o ovo, hein? Vou ser 5. 7. Eu acho que já botou o ovo, sim. 62 já botou. 60 já botou. Pode atacar. 46 ainda não. 52 eu acho que ainda não também. 46. 64%. Por cento, né? 52. Ah, vai ter que morrer. Você. 35 não. Chater, eu ia atrás de bichos que influenciariam menos, né? Porque quanto mais lagalarta eu tiver, melhor. Mas vamos lá. Tem que manter esses caras vivos. Estava tão perto, mano. Tão pertinho, ó. 97%. Ai, meu. Eu tô enrolando aqui porque isso aqui, tá tirando do sério aqui, viu? O que eu descobri aí? Pesquisa? Conquista. Conquista da colônia. Grande desbosta. 4 morrendo de fome, ó. Mas a laga fruta tá quase saindo aqui. Ela vai pegar nas sequências outros. Aqui embaixo também tá 98%. Ó. Ó, essas daqui tudo, ó. Vai sair tudo de uma vez, ó. É que só não pegou na veia ali, né? Não pegou na hora certa. Tão de mucura aqui, ó. Toma. Mucura tem de sobra, tá? Em oásis, mucura tem de sobra. Tipo, esses locais aqui, ó. É ovo de mucura ou é uma mucura mesmo, tá? Isso aqui faz parte do bioma de oásis. Tudo isso aqui, ó. Tem que liberar a carne pra todo mundo? 700? Acho que não. Acho que ele dá tempo dele fazer churrasco pra todo mundo. O Leandro tá bom já na cozinha. Por que o Leandro tá com esse chapéu? Ele só tem um agora. É o Lucas. Beleza. 700 calorias de boa. De boa. O duplicante consome mil calorias em um ciclo, tá? Não sei que ele seja... Estômago sem fundo. Aí, ufa. Pera aí. Tem que tirar aqui. Eles tão comendo a... Não, pô. Não pode comer, não. Tem que comer ela preparada. Eu tenho sacarose, né? Eu vou e tiro eles. Aí eu não tenho sacarose. Deixa eu ver quanto eu tenho. Ah, 700 quilos. Perfeito. Que buenas. Que susto. Aqui eu coloquei eles pra produzir aqui, né? Enxofre. Tem enxofre aqui, ó. Eles ficam produzindo aqui o tempo todo. Então, isso aqui tá me deixando meio nervoso, viu? Esse negócio aqui de... Falando que não tem semente disponível. Mas eu tenho 10, ó. Agora marcou 10 ali, ó. Vamos ver, ó. Uma. Olha, ele tá dizendo que eu não tenho, ó. Esse jogo tá de brincadeira. Mas era pra tá tudo plantado já, tá? Essa altura. Pulou pra 37 mil calorias, ó. Do nada. Tava zerado. É que só não pegou ali no esqueminha, na sequência certa, né? Ó, que da hora o bloco de cobre. Caramba, bicho. Muito bem feito esse mod. Ai, vamos lá. O que que vem aqui? Comida? Agora que eu não preciso mais... Ninguém. Deixa eu pensar aqui agora. Aqui, isso aqui é uma cozinha já, né? É uma cozinha. Muito bom. Eu vou ter que trazer pra essa cozinha diversos tipos de material, ó. Né? Então eu preciso trazer pra cá o quê? Sal e semente de rangarvore. Esporofúngico e sacarose. Semente de alface e ferro. Semente de seda e limo. Então eu preciso trazer pra cá esses materiais. Então eu preciso... Pô, que sacanagem. Eu preciso de 8 reservatórios pra cada... 8 é muito, mano. 8 é muito. Agora eu fiquei... Tô em choque. Vamos trazer esse cidadão já pra cozinha nova? É que aqui já tá levando a comida pra cá, né? Eu tenho que já fazer a parte de baixo aqui do novo... Refeitório. É. Não. Depois eu trago. Por enquanto, deixa eles comendo ali. 3, 6, 9, 12. Tá faltando duas mesas ainda. Tem dois comendo sem mesas. Agora que eu me toquei. Tá. Aí... É o seguinte. Tá fazendo traje? Já tá tudo feito. Não. Falta 11 ainda. Quanto de chumbo eu tenho? Aquele chumbo eu não peguei não aqui? É que não dá pra fazer de chumbo lá. Não é preciso produzir. É. O certo era eu ter feito a refinaria já. Mas é que eu não quero esquentar a água no momento. Não tô querendo esquentar a água agora. Eu tenho até bastante água poluída aqui pra esquentar. Mas eu não tenho nem um pouco de vontade de fazer isso agora. Faltou tirar a carne da comida do... Do rapaz ali, né? Aí, pronto. Ó, o stress já zerou, hein? O stress já voltou ao normal. Vamos lá. É... A ideia é que eles peguem a comida. Então, isso aqui vai descer até aqui pra resfriar essa parte aqui de baixo. Como é que eu vou fazer esse resfriamento? Não sei. Mas eu vou usar a nata com certeza pra que eles acessem essa parte. Então, eu preciso que isso aqui seja isolado. Na verdade, é assim, né? Preciso que isso aqui seja isolado. Aí, eles vão entrar aqui pra pegar. Na verdade, eu quero trazer mais aqui pra baixo, né? Porque se eu quero utilizar essa área aqui pra fazer... Hum... Trazer um pipe pra cá. Pra ele plantar aqui o que eu preciso. Vou limpar isso aqui. Eu quero que ele plante duas aqui. E duas aqui. Acho que vai ficar perfeito. Que aí a comida vai cair aqui em cima, ó. Nossa, coisa linda. A comida vai cair aqui. E aí, eu vou ter uma casinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Que, infelizmente, isso aqui atrapalha, né? Vai ter uma gota. E agora? A comida vai cair aqui ou vai cair? Na verdade, ela vai cair... É, ela vai ter que cair nessa altura aqui mesmo. Pro duplicante poder pegar em pé. Nessa posição. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu diminuir a velocidade pra eu não... Ficar perdendo tempo aqui de duplicante, né? Deixa eu pensar aqui. Pera aí. Então, acho que assim não dá pra ser feito. Eu tenho que puxar mais um bloco pra cá, ó. Não tem jeito, ó. Tem que ser assim, ó. No mínimo. Porque eu não posso deixar a comida em cima da nafta. A comida tem que ficar livre aqui no meio. Este bloco aqui não tem problema. Depois eu posso colocar ele sim. Mas, por enquanto, ele vai sair. Eu tô montando aqui a área onde eu vou trabalhar com... Essa aqui é a minha única descida? Não. Eles descem por aqui também, né? Eu quero aproveitar esses blocos aqui ainda. Tá. Então, pera aí. Não. Tá certo, pô. Pior que não tá. Porque ia aqui, ó. A não ser que eu ponha as plantas lá na ponta. Dá pra pôr nas duas pontas. Aqui é dureza 1? Não, não é. Eles plantam aqui, ó. Eles só não plantam em dureza 3. A ideia aqui é o quê? É realmente. É isso mesmo. Uma escada aqui e uma escada aqui. O certo mesmo era ser um poste de bombeiro, né? O correto era ser um poste de bombeiro. Mas depois eu troco. Não tem problema. Aqui a minha ideia é só que eles desçam. Só que eles passariam por essa parte aqui. Desceria. Pegaria comida e sentaria em alguma das mesas aqui. Então, aqui seria só um caminho e linha reta. Para somar o tamanho da sala ali embaixo. Isso aqui seria tudo uma reserva natural. Isso aqui vai ser fechado depois. E essa área aqui é fechada sim. Então, aqui depois entra um bloco aqui e um bloco aqui. Ou não, né? Posso deixar só porque aí também eles vão tentar entrar aqui. Se eu colocar o bloco aqui com a nafta aqui, eles sempre vão pegar a comida pelo lado de cá. Não eles tentam entrar aqui e pegar a comida lá dentro do outro lado. Eles tentam vir pelo outro lado, eles tentam roubar. Então, aqui seria mais ou menos assim. Essa parte aqui de dentro aqui dá para fazer alguma coisinha, viu? Dá para colocar uma recriaçãozinha aqui dentro sim. Aí, tipo, fecharia assim, ó. E aí dá para colocar alguma coisinha aqui no meio. Alguma decoração, alguma coisa nesse sentido. Porque o cano, eu posso até passar o cano. Um cano vai descer até aqui e depois ele vai voltar por aqui. No resfriador aquático. Certo? E aqui, a gente já pode até começar a disponibilizar já o cano do resfriamento. Que é assim. Está ficando bom. Bom, se eu for fechar aqui, então esse cano aqui já está errado, né? Eu realmente vou fechar essa parte aqui. Esse cano aqui não pode ser assim. Ele tem que ser cano adiabate. Aqui e aqui. A gente mantém essa área aqui fria. Dióxido de carbono ou cloro? Tanto faz, né? Eu já falei diversas vezes que tanto faz. Eu, pessoalmente, normalmente eu coloco cloro. Mas a realidade é que tanto faz. Eu prefiro o cloro por causa da condutividade térmica. Eu já falei diversas vezes, né? Até ele conduzir a temperatura que está aqui dentro para a nafta. E a nafta conduzir a temperatura que está aqui dentro para fora. Demora muito. Então a gente consegue conservar muito mais tempo a temperatura aqui dentro do que com o dióxido de carbono. Porque ele tem o dobro da condutividade do cloro. O dióxido de carbono aqui, ele tem uma condutividade térmica de 0,015. E o cloro é 0,09. Tem algum cloro aqui? Deveria ter, né? Se eu tenho os biomas aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Cloro. O cloro é 0,008. É isso mesmo. É praticamente o dobro, né? Ele tem menos, né? O dióxido de carbono tem o dobro da condutividade do cloro. E eles não plantaram. Eles não plantaram. Está de sacanagem. Cancelar tudo aqui. Depois eu vou dar um save. E aí quando eu der o reload, eu tento plantar de novo. Porque os malucos estão me tirando aqui, mano. Tá. Ele aceitou a semente de hangarvore. Tenho 15 sementes já. Ah. Sei lá. Tudo aqui. Tudo aqui. Quando eu... Tento. Maluco, estão me tirando aqui, mano. Ele aceitou a... Hangarvore. E eu... Tudo aqui. Depois eu vou dar um save. Quando eu der o reload, eu tento... Tá tranquilo. Esse cano vai descer por aqui. Estou... Hangarvore. Tem... Depois eu vou dar um save. Tento. Tranquilo. Posso passar. É que se eu passar ele por aqui, vai ficar ruim. Deu controlar a temperatura. Eu não vou ter muito espaço aqui, né? Mas o que vai fazer realmente com que ele ligue, desligue e mantenha o giro. Eu preciso manter o giro, é verdade. Manter o giro mesmo que esteja desligado. Eu preciso de uma ponte para alguma das duas laterais. Bom, mesmo que ela conduza a eletricidade, ó. Aqui eu não posso pôr. Aqui não tem como. Aqui vai ficar ruim aqui também. Espera aí. Deixa eu medir aqui que eu esqueci qual que é a configuração. Aqui. Aí o sensor iria aqui. Ah, tá. Lembrei. É que a ponte tem que entrar. Caramba, o cara é burro. Tem que colocar o negócio na tela para lembrar, né? Como é que é? Tem que ser essa configuração aqui e aí eu consigo resfriar só passando pelo outro lado ali, ó. Isso aqui é para o giro ficar constante. Mas o ideal é que seja o mais próximo possível da saída. O ideal é que seja o mais próximo possível da saída. Seria tipo isso aqui. Eu acho que assim vai funcionar. Não, espera aí. Deixa eu fazer diferente. Acho que é assim, ó. É que eu preciso que ele entre aqui e aí daqui ele sai aqui e volta aqui para baixo assim, ó. Não, espera aí. É diferente. Eu acho que é assim, ó. Eu preciso que ele entre aqui e aqui e volta aqui para perto altura. Tirar isso aqui, tá louco? A altura já estava certa. É... Deixa eu ver aqui onde eu posso ir produzindo um petróleozinho aqui para nós. Refinar. Destilador de etanol. Tenho bastante madeira. Eu só preciso dar um lugarzinho para ele porque ele sai um pouco quente, né? Não pode também abusar. Vou colocar ele aqui por enquanto. Que é uma área já meio quente. Vou colocar ele aqui só para produzir ali uma quirelinha de etanol já para a gente ter disponível. Né? Porque eu acho que no mapa não tem. Não tem bioma. E tem o cloro... O cloro não. O álcool. Etanol no caso, né? Vou disponibilizar aqui uma área aqui para ele. Deixa eu abrir aqui. Abri dois na verdade. E vou fazer aqui uma coisa bem rudimentar só para ter a produção. E aí eu poderia até colocar um... Não. A bomba manual não vai ter. Já tem que levar isso aqui depois bombeado mesmo lá para dentro. Uma saída de líquido aqui. Um cano. Certinho. E um sensor aqui para desligar ele. Um sensor de... Sensor hídrico. Coloca ele aqui. E coloca esse sensor hídrico ligado aqui. Que ele vai desativar... Né? A produção quando chegar no montante que eu quiser aqui. Né? Ele vai desativar. Então... Perfeito. Aí vai etanol aqui dentro. Desse troço aqui. E eu preciso produzir minha nafta. E para isso... Por isso que eu estou fazendo agora os meus trajes. Que já está terminando. Eu não tenho só de chumbo não. Eu tenho bem mais. Está aqui, ó. É que eu só não estou conseguindo alcançar. Ele está aqui em cima aqui, ó. É. Não é só 50 não. Tem mais. Cadê o resto do chumbo? Eu tinha um monte aqui, ó. Eu construí alguma coisa de chumbo? Não lembro. Mas de qualquer maneira tem no bioma chumbo aqui, né? Olha o tanto aqui, ó. É que só não dá para ir lá que é ruim. E se eu entrar lá com o duplicante, ele vai se arregaçar. Por isso que eu vou primeiro sair por este lado aqui com os trajes. Vamos lá. Estação. Agora vai. Agora temos tudo na mão. Ponto de checagem de chumbo. Vira ele para cá. Tira essas duas escadas aqui para nenhum duplicante querer fazer graça. Acelera de novo. E... Estação de chumbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Acho que 10, né? 10. Está bom. Tem que alimentar isso aqui. Perfeito. Aqui, ó. Muito obrigado. Já está disponível. Infelizmente, aqui eu não vou conseguir manter o vácuo. Na verdade, eu até consigo. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Porque como aqui é dióxido de carbono, a condução é muito baixa. A condução é muito baixa. E aí eu preciso trazer para cá o que agora? É oxigênio. Né? Que já está... Né? Se alguém tem dúvida de onde vai vir esse oxigênio. Começar por uma bomba aqui no meião. E esse oxigênio vai descer tudo aqui. E vai encaixar aqui. Boa. Certo? Vamos disponibilizar aqui uma linha para ele. Pode ser essa linha aqui. E 240, 240... Não, na verdade, duas bombas, né? Faz sentido usar uma bomba só. Aí pronto. Não sei se é uma boa ideia. É, o dióxido de carbono não vai subir aqui. Ele vai ficar sempre embaixo. Não vai atrapalhar, não. E aí eu posso usar essa linha aqui que eles estão produzindo o minério. Refinado. Assim. Na verdade, assim. E aí fecho aqui. Boa. Pode ser a mesma linha. Não tem problema. E o banco de transformadores estourando aí na base, né? Bonito. Eu... Bom, já já eu posso começar a ir buscar o ferro, né? Olha lá. Já já eu posso. Só o teu traje, tá? Eu já vou começar até a fechar já aqui. Onde não é para os duplicantes passar mais. Pode fechar aqui. E pode fechar aqui, ó. Parou, gente. Parou com essa gracinha aí. Pode desmontar aqui também. Acelerar esse processo aqui. Que esses duplicantes estão muito vagabundos. Por enquanto vai ficar assim, tá? Depois esses trajes... Eles não vão ficar aqui, tá? Eu vou mudar o sistema de trajes. Por enquanto eu só preciso ir atrás do petróleo e outras coisas. Mas assim. Não vale a pena também, né? Sendo bem sincero. Não vale a pena tentar ruxar os trajes de chumbo. Por quê? Porque os trajes de chumbo, galera, eles... Mano... Se você colocar os duplicantes com trajes de chumbo no começo do jogo, você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque dá uma paulada na velocidade. É inacreditável a diminuição de velocidade que dá. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. E aí aqui vai ser porta, né? Então os duplicantes vão entrar e eles só vão descer. A única possibilidade deles é descer. Não sei se vai valer a pena colocar o poste de bombeiro aqui, não. Agora eu fiquei em dúvida. Começar a entregar os trajes. Acelerar aqui, ó. E aqui pra já começar a bombear o oxigênio pra lá. De 1 em 1 kg. Muito bom. A pesquisa aqui já tá na metade, ó. Da preparação gourmet. Né? Que é o que tá faltando aqui pra terminar a cozinha. O que nós temos aqui? Fertilizante. 3 toneladas. Criatividade. Quase. Olha, vem com engenharia mecatrônica. Ainda macetosa. Carol, mas não. Já tenho já engenharia mecatrônica. Tô de boa. Obrigado por oferecer. Ó. Deu ruim aqui, ó. A bomba começou a tomar o dano de temperatura. Então eu preciso rapidinho subir até lá. Naquele... Acho que o melhor caminho mesmo é por aqui, ó. Subir por aqui. E subir por aqui pra disponibilizar essa amálgama de ouro quanto antes. Eu posso até abrir aqui e deixar essa água escorrer aqui, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum essa água escorrer aqui. Depois eu preciso fechar aqui. Na verdade, depois não. Mas eu tenho que fechar agora antes que algum duplicante passe pro lado de lá. Já fecha agora. Que eu vou deixar esse acesso aqui liberado aqui só pra duplicantes. E aí eu subo até lá e pego essa amálgama de ouro. Já disponibilizo ela pra gente. Que aí eu fico despreocupado com produção de oxigênio aqui por um bom tempo. Só entregar os trazes agora. Pronto. Faltam um ainda. As bombas. Opa. Passei por dentro aqui. Ô, Marcelo. 30 anos de curso. Oxe, eu coloquei pra desinfetar. Tô maluco. Ó, meu filho. É aqui, ó. Aí. Pronto. Agora sim. 30 anos de curso dando uma dessa, Marcelo. Perfeito. Bombeando. Trazes já devidamente carregados. Só preciso subir essa prioridade aqui, né? Dos trajes. Senão ninguém vai entregar nada aqui. Que é isso aqui. Acho que é suprir, né? Já já começam a chegar os trajes. Base devidamente isolada nesse momento, hein? Não entrou ninguém aqui não, né? Tem até bicho do óleo aqui, ó. Larva do óleo, na verdade. Tá. Vamos lá. Agora eu vou começar pelos escavadores. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver qual que é a situação dos meus escavadores. No caso é o Ed, né? Não. Que Ed o quê? O Leandro tá ajudando na escavação. Então ele precisa do treinamento com trajes. Então libera o pilotagem pra ele e depois o vestir trajes. O Leo também é o escavador. Ele já pode vestir trajes e vestir trajes. Com isso ele tem o bônus máximo, né? Ele reduz lá o debuff máximo dos trajes. E já troca esse chapéu aí que você tá boneco. Cadê meu outro escavador? Eu não tinha... É o Leandro, né? É o Leandro. Tá de mais um ponto, tá? Ele reduz lá o debuff máximo dos trajes. E já troca esse chapéu aí que você tá boneco. Cadê meu outro escavador? É o Leandro. É o Leandro. É, mas por enquanto você vai precisar dos trajes. Todo mundo agora vai pros trajes. Vestir traje. Panda também. Vestir traje. Essa é a hora, tá? De liberar vestir traje. Frank. Olha, Frank, você não tem ponto de nada? Você entrou... É, o médico. É, o inútil. O Eric. Vestir traje. O Adrian. Gosta ainda de... Essa é a hora, tá? Meu outro escavador. Vestir traje. Aqui. Olha, Frank, você não tem ponto de nada? Você entrou... Médico. Inútil. O Adrian. O Adrian. O Adrian gosta ainda de... Essa é a hora, tá? De liberar. Lavador. De traje. Aqui. Olha, Frank. Você não tem... É, o médico. Eu venho até aqui. Na hora que chegar aqui, eu abro aqui. E aí eu tenho acesso a toda essa área. De volta. Vou subindo. Quando chegar aqui, agora, o que eu faço? Quero chegar o mais rápido possível lá naquele... Se eu for por aqui, é muito mais rápido do que por aqui. Porque esse material aqui é muito duro. E tem uma figura de petróleo aqui que eu poderia já abrir. Mas vamos atrás primeiro do que importa. Abre aqui. Assim. Aí vai conseguir subir por aqui. Abre aqui. Abre aqui. Aí aqui consegue subir por aqui. E aqui eu chego muito macetosamente por aqui. E deixa tudo isso se misturar. Não tem problema. Quatro de altura. Certo? E aí qualquer coisa... Mas o mais importante é que cada bloco tem uma tonelada e meia praticamente de amálgamo. Então é muita coisa. E é bom que eu ganho visualização de mapa. Quero ver o que tem mais pra cima além dos pacus, né? Com certeza tem um caniço ali vacilando. Não chegou energia aqui não? O que aconteceu? Ah, você tá zoando. Porta. Eles não conseguem construir porque a porta tá bloqueando. Tá fechada. Tá sem energia. Só desmontar aqui. Subir 10. E aí a gente já fica com os trajes disponíveis. Srega traje aqui, meu filho. Pera aí. Constrói aqui. Isso. E agora... Cadê? Constrói aqui. Certo? Precisa desse airlock aqui no momento? Eu acho que nem é uma boa ideia, viu? Eu vou deixar aberto. Vou deixar aberto. Depois se precisar eu faço alguma coisa. Apesar que aquele petróleo vai descer diretão pra cá, né? Poderia fazer o reservatório aqui, ó. Não, ele não vai chegar. Tem algum outro líquido? Não. Não, ele vai chegar sim. Já tem até petróleo aqui. É só eu secar essa água aqui que ele vem diretão. Vou abrir aqui, ó. Abre aqui. E abre aqui. Já vira um reservatório de petróleo aqui, ó. Certo? Pesquisa concluída aqui que eu pesquisei. Preparo de refeição e gourmet. Show. Na hora. Pra gente finalizar o episódio. Fogão a gás. Aqui. Com isso a gente finaliza a cozinha. Não precisava do fogão não pra ser cozinha? Eu jurava que eu tinha lido que precisava. Ah, churrasqueira ou fogão. Tá. Aí, ó como eles vão. Perfeito, galera. Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. Estamos chegando na amálgama de ouro. Refeitório. Refeitório não. Cozinha. Né? Meio pronta. Meio pronta. Agora eu preciso definir o que eu vou aprontar aqui. Aqui eu tenho que plantar ainda com o pip. Preciso de quatro plantas aqui nessa área aqui. Até mesmo porque vai entrar aqui. Quem vai entrar aqui. Aqui, ó. A placa do parque, ó. Vai uma aqui. Peraí. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar pra ponta, hein? Tô fazendo cagada. Já não. Vou ter que mudar isso aqui no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí What's in the end? Again and again.